Fala, beijantes primatas! Estou hoje participando de uma iniciativa global do YouTube chamada Proud to Be que é pra contar o que a gente tem orgulho de ser. É um tema um pouco diferente pro canal. Esse tema vai ser um pouquinho melhor explicado lá no meu outro canal, no Viaja Bi, que é focado em viagem por público LGBT. A intenção é celebrar o espectro de identidade e gênero dentro da comunidade LGBT. Então acompanha a hashtag por todo o YouTube, vai ter um monte de vídeo com um monte de gente contando as suas histórias. E lá no Viaja Bi eu contei a minha. E trazendo aqui pro Viaja Primata, a ideia é contar como a sexualidade me permite ser mais livre em viagem. Eu sou uma pessoa que, vocês sabem, eu gosto de ficar em rostel, eu gosto de ficar em Couchsurfing, eu gosto de trabalho voluntário, eu gosto de conhecer gente. Esse é meu principal objetivo. E eu acho que quando a gente viaja, a gente viaja com a cabeça mais aberta, ser gay, ser parte da comunidade LGBT, me coloca talvez num passo além pra aceitar os outros de uma maneira muito mais tranquila quando eu tô viajando. Como eu já passei por esse processo de aceitação, esse processo de saída do armário, enfim, eu entendo que é essencial que a gente respeite o outro pra conseguir ser respeitado. A diversidade do mundo é uma coisa linda. E ela tem que ser respeitada. E eu sempre percebo que quando eu viajo, eu acabo me aproximando das pessoas mais diferentes. E eu acho isso ótimo, eu consigo ir absorvendo culturas de todos os lugares, e isso me faz um bem enorme. Eu acho que eu cresço como pessoa, e esse acho que talvez seja o principal benefício que ser gay me trouxe. Tá aberto pro mundo mais do que nunca. Mas você não precisa ser gay pra respeitar o outro, obviamente. Então, abra sua mente, gay também é gente. Eu não resisti, desculpa. E quando você for viajar, tente tá aberto pra todas as possibilidades. Possibilidade de conhecer gente, possibilidade de aquele roteiro que você programou não dar certo, porque ele provavelmente não vai dar. Possibilidade de conhecer um lugar que você não tava esperando. Possibilidade de ir pra uma balada de um tipo de música que você não gosta. Esteja aberto às possibilidades. Essa é a melhor forma de conhecer o mundo. E se você quer conhecer o mundo, é esse o jeito. Senão você vai acabar ficando sempre naquele roteirinho de sempre, no mesmo padrãozinho que todo mundo segue. Então, respeite a diversidade e seja diferente. Essa campanha tá no YouTube inteiro, então procure pelas hashtags ProudToBe e OrgulhoDeSer. Vou deixar aqui na descrição e aqui no cantinho o link pro meu outro vídeo, lá no ViajaBi, falando um pouquinho mais dessa parte de saída da norma. E como viajante, comenta aqui embaixo o que você tem orgulho de ser. Beleza? A gente se vê. Até mais.